A vantagem do nosso grupo de árbitros é que eles sabem ouvir, sabem aceitar as correções, ajustar os detalhes, buscando sempre o aprimoramento. E a intenção nossa é essa, né? Nós estamos aqui com a nata da arbitragem brasileira, os árbitros de elite, que mesmo estando na elite, tem a consciência que precisam aprimorar e buscar tirar as suas dúvidas sempre. Então é o que estamos fazendo aqui, juntamente com o trabalho do professor Larrionda, e o desempenho da equipe tem sido maravilhoso, estão dedicados, estão atentos, estão querendo fazer o que é o mais importante. O nível que mostram os árbitros, há distintos níveis, incluso neste grupo, gente que recién chega, que está aspirando a chegar a competições de alto nível ou internacionais, e gente que já tem experiência no campeonato profissional brasileiro e também a nível internacional. Isso se nota, mas também a mistura e o fato de que possam compartilhar juntos esta experiência de treinamento e a convivência, aporta ao desenvolvimento dos valores jovens. Sem dúvida que aqui há boa sangra de arbitragem. Um trabalho de grande valia com os árbitros de elite, com estrutura internacional, nós estamos dando suporte a ele. Trabalho de campo, trabalho de classe, com exibição de vídeos, com jogadas preparadas para ver reação, posicionamento, tomada de decisão, aclarar bem as decisões de campo, comparando com o que foi feito até agora na competição. Então, um trabalho efetivamente positivo e bom para o futebol brasileiro, demonstrando a preocupação da CBF com a qualidade da nossa arbitragem. Eu achei automático positivo esse trabalho de manutenção do árbitro com relação à aplicação da régua, com relação ao controle de jogo, uma série de coisas que ele necessita no dia a dia, no desenvolvimento da sua arbitragem. Eu acho muito importante esse incentivo da FIFA com esse programa rápido. Eu acho que a CBF, como você disse, é o 14º encontro que a gente faz aqui necessário para que a gente possa manter a qualidade do trabalho desses árbitros.